Nintendo Ban E no vídeo de hoje vamos falar da nova atualização da Nintendo 7.0.1 Pra você que quer desbloquear o console, cada vez que você atualiza o seu console, esse sonho de desbloqueio pode ficar cada vez mais distante Embora pelos bloqueios passados, pequenas atualizações da Nintendo acabavam não mudando o desbloqueio Então quem estava na 6.0 e foi pra 6.0.1 ou 6.1.0 acabou utilizando o mesmo pacote de desbloqueio E isso é a mesma coisa pra versão 5.0 pra 5.1 Só que o problema é que nós não temos um desbloqueio efetivo pra 7.0 Então ao atualizar o seu console pra 6.0.1 pode ser que quando saia uma versão compatível com a 7.0.0 Você não consiga ainda atualizá-la e vai ter que esperar mais tempo ainda Então se você está nessa situação de ter o console na 7.0.0 e o seu console é desbloqueável Eu sugiro que você ponha o seu console em modo de voo Para isso vai em definições do console, modo de voo, ponha em sim Irão aparecer 3 opções novas na direita Ponha sim também para comandos bluetooth Para que você possa retirar os seus joycons e utilizá-los normalmente E agora vamos falar sobre o andamento do desbloqueio pra versão 7.0.0 da Nintendo Um dia após essa versão ter sido lançada O desenvolvedor do Atmosphere já mostrou num post o seu console usando o Atmosphere 0.8.3 Rodando perfeitamente na 7.0.0 da Nintendo E comentou que para que isso pudesse ser usado em qualquer console desbloqueável Era uma questão de dias e no máximo duas semanas Já fazem 3 semanas que ele fez essa postagem E até agora não temos um desbloqueio genérico Que possamos pegar e utilizar em nossos consoles Eu acredito que vai demorar mais algumas semanas Mas se ele conseguiu fazer no dele É uma questão de tempo até que isso se torne algo Da forma que nós temos visto até agora Então quem tem um console desbloqueável E quer atualizá-lo Aguenta firme e não tenha pressa Não saia fazendo coisas arriscadas E que podem gerar um brick permanente do seu console Porque vai sair É só aguentar um pouquinho Você que tem o console bloqueado Desbloqueado E acabou perdendo o seu desbloqueio Por ter atualizado para 7.0.0 da Nintendo De repente pega um jogo que você goste bastante Um Zelda Um jogo mesmo que você já tenha terminado Dá uma olhada no LX Compra um cartuchinho usado Por um valor bom que depois você consiga revender Pelo mesmo preço Ou perdendo ali 20, 30 reais E dá uma segurada Então às vezes é melhor você pegar E ficar jogando no original Sem conexão à internet E aguardar o desbloqueio sair Mesmo que seja algum jogo que você já tenha terminado Do que você sair fazendo loucuras Então assim que sair Eu desbloqueio para 7.0.0 Trarei um vídeo aqui para o canal E aí todos nós iremos conseguir fazer De uma forma tranquila e segura Então é isso aí Espero que essa notícia venha logo Eu sei que tem muita gente ansiosa Para ter o seu console desbloqueado Ou para voltar a usar o seu console De forma desbloqueada E infelizmente está tendo que aguardar Vocês já viram que eu sou bem Digamos assim Eu sou bem assim um pé atrás Com tudo Tanto é que eu nunca recomendei jogar online Com o console desbloqueado Muita gente estava usando aquele esquema Demunand Daí conseguia ter a NAND original Jogando online sem problemas E com risco muito pequeno de ser banido E o todo desbloqueio na Emunand Só que aconteceu Chegou uma hora que saiu a atualização 7.0.0 A pessoa acabou baixando essa atualização E ficou guardadinha no console Parece-me Segundo muitos Pessoas que eu fiz bloqueio Que eu acabei tendo contato agora Que quando você já tem a 7.0.0 Baixado no seu console Ao você clicar para atualizar o jogo Ele acaba atualizando o seu console Eu tenho todos os meus consoles offline Sem conexão com a internet E veja Usar o modo Stealth é uma coisa Por lá um DNS Bloquear a Nintendo E usar um Super LAN Play Um LAN Play Um YouTube Um navegador web Isso é outra coisa Mas você ir lá e conectar na cara dura No original na Nintendo Ou mesmo no desbloqueio na Nintendo Daí é disso que eu estou falando Então eu não tive problema Com o meu console ser atualizado Sem querer Para a 7.0 Para isso a pessoa teria que tirar O modo Stealth do meu console Teria que tirar do modo de voo Teria que pegar a senha do meu roteador E pôr E ainda ir lá clicar na atualização Manualmente para instalá-la Então acaba se tornando um processo Muito complicado Cuidado quando você emprestar O seu console para parentes Para amigos Para adolescentes Que tem uma grande chance Da pessoa querer jogar alguma coisa E acabar atualizando o seu console E daí depois Vocês já viram Que o prejuízo pode ser grande Em relação a dinheiro Muita gente acabou trocando o console Porque quer continuar jogando Ou até mesmo A pessoa ali acabou Ficando com os cílios E a própria pessoa ali É muito desanimada Porque simplesmente Não consegue jogar nada Nem um monte de jogo bom saindo Então muito cuidado Com quem usa o seu console Cuidado que às vezes Você jogar online Pode sair caro Tem gente que sabe Do que eu estou falando Eu A minha política É totalmente offline Acho que tem muito jogo bom Para que nós Possamos aí Arriscar o nosso desbloqueio Só para poder jogar Alguma coisa ali na internet Sendo que existem Os servidores paralelos Mas óbvio Cada um sabe O que faz da vida Só cuidado Para não ter o seu console Atualizado sem querer Então Tomara que saia O desbloqueio logo Da 7.0.0 E principalmente Tomara que algum dia Seja possível Desbloquear aqueles modelos Que são parcialmente Corrigidos Isso aí tem Milhares e milhares De pessoas Esperando Para conseguir desbloquear O seu console Assim que isso seja possível Então um abraço A todos Hoje mais um vídeo Informativo Mais um alerta E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau